Que peixe rapaz, vá, 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 que negócio gostoso rapaz Baixe o seu CD e vai lançar a ti no mundo moço Jussi Gravações, gostorado É Jussi Gravações É Jussi Gravações É o gerador do sucesso É Jussi Gravações É Jussi Gravações Baixe o seu CD, é pra tocar nos paredões, você não vai se arrepender Baixe o seu CD, é pra tocar nos paredões, não vai se arrepender É Jussi Gravações É Jussi Gravações É Jussi Gravações É Jussi Gravações É o gerador do sucesso Puxa o tolo rapaz, que tolo gostoso é esse? É o papelinho com os teclados Cadê a espada moço? Solta essa espada rapaz, essas garras gostosas Isso aí viu, que delícia É Jussi Gravações 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 É o gerador do sucesso E baixa o seu CD, é pra tocar nos paredões, você não vai se arrepender É Jussi Gravações 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 Tamo junto rapaz Oi 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 Daí que dá lito Daí que dá lito Daí que dá lito Daí que dá lito Vou vir e só tem as caras É Jussi Gravações 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 Lá na beira da praia jogando a raba pro ar Elas ficam ensandecidas esperando eu passar Lá na beira da praia jogando a raba pro ar Elas ficam ensandecidas esperando eu passar Desce a tcheca, sobe a tcheca, bota a tcheca pra suar Vou te botar na areia, a dor ainda não tá, eu só quero empurrar Desce a tcheca, sobe a tcheca, bota a tcheca pra suar Vou te botar na areia, não liga não tá, eu só quero empurrar Desce a tcheca, sobe a tcheca, bota a tcheca pra suar Vou te botar na areia, não liga não tá, eu só quero empurrar Desce a tcheca, sobe a tcheca, bota a tcheca pra suar Vou te botar na areia, não liga não tá, eu só quero empurrar Empurra, 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 empurra seu tal, rapaz Lá na beira da praia jogando a rababuá Elas ficam instandecidas esperando eu passar Lá na beira da praia jogando a rababuá Elas ficam instandecidas esperando eu passar Desce a tcheca, sobe a tcheca, bota a tcheca pra suar Vou te botar na areia, não liga, não dá Que eu só quero empurrar Desce a tcheca, sobe a tcheca, bota a tcheca pra suar Vou te botar na areia, não liga, não dá Que eu só quero empurrar Desce a tcheca, sobe a tcheca, bota a tcheca pra suar Justo em gravações, empurrando tudo Vai, que eu só quero empurrar Desce a tcheca, sobe a tcheca, bota a tcheca pra suar Vou te botar na areia, não liga, não dá Que eu só quero empurrar Vá descendo, vim com o Tonicão da cava Vem o movimento da praia do Coimbra da Roa Desce a tcheca, soube a tcheca, bota a tcheca pra zoar Vou te botar na areia, não liga, não dá, que eu só quero empurrar Desce a tcheca, soube a tcheca, bota a tcheca pra zoar Vou te botar na areia, não liga, não dá, que eu só quero empurrar Desce a tcheca, soube a tcheca, bota a tcheca pra zoar Vou te botar na areia, não liga, não dá, que eu só quero empurrar Desce a checa, sobe a checa, bota a checa pra suar Vou te botar na linha, não liga, não dá que eu sou fértil Pituá, pituá Vem pro Tonicola Brava, vem Pra todo o sucesso, vem Vem me dança, vem me dança A da Rete, meu amigo Alex Zayder Só rila, meu periquitinho Vota pra lá Que é que não tem cara de periquito O Loto é Brava, rapaz Zona Nova, essa aqui, ó Trouxe um presente pra você Sério, amor? Meu Deus do céu Eu trouxe uma aliança Ei, seu nome é Magnata Tá escrito outro nome nesse anel É que os cara errou, agora eu sou o Manuel Manoel, Manoel Manoel, Manoel Ai, cara, 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 Manoel Trouxe um presente pra você Sério, amor? Meu Deus do céu Eu trouxe uma aliança Ei, seu nome é Magnata Tá escrito outro nome nesse anel É que os cara errou, agora eu sou o Manuel Manoel Manoel, Manoel Manoel Ai, para, Manoel Manoel Manoel, Manoel 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 Ai, cara, Manoel 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 Espregue, 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 espregue... Mano Suíça! Trouxe um presente pra você! Você levantou, meu Deus do Céu... Eu trouxe uma aliança! Ei, seu nome é Magnata! Tá escrito outro nome nesse anel... É, né? Mandei Fred contar a porra da aliança, bota o nome errado É que o Fred errou, agora eu sou o Manuel Os cara erra a porra do nome na aliança, porra É que os cara errou, agora eu sou o Manuel Isso aqui tá muito bom, tá um tal de esfregue Esfregue, 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 esfregue Esfregue, 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 esfregue Eu quero três meninas aqui pra dançar o Manuel Três meninas aqui, vem a mãe, pode vir Fica bom, vem a mãe, sobe Pega ela aí pra mim Trouxe um presente pra você Seramo, meu Deus do céu Trouxe uma aliança Ei, seu nome é Magnata Tá escrito outro nome nesse anel É que os cara errou, agora eu sou o Manuel Manoel, 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 Manoel Ai, para, Manoel Ah, não pode nada Manoel, 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 Manoel Porra, agora eu quero te voar Me chama de Manoel, agora me chama de Manoel Agora me chama de Manoel Manoel, 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 Manoel Manoel, 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 Manoel Manoel, 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 Manoel Manoel, Manoel, Manoel Trouxe um presente pra você Você me amou, meu Deus do céu Eu trouxe uma aliança Ei, seu nome é magnata Tá escrito outro nome nesse anel Manoel, Manoel, Manoel Isso aqui tá muito bom Tá um tal de esfregue, 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 esfregue Trouxe um presente pra você Sério, amor? Meu Deus do céu Eu trouxe uma aliança Ei, seu nome é magnata Tá escrito outro nome nesse anel Porra, a dama cena errou o porra do nome, porra É que o dama errou, agora eu sou o Manoel Manoel, Manoel, Manoel Ai, para, Manoel Manoel, Manoel, Manoel Manoel, Manoel, Manoel Ai, espera, Manoel Manoel, Manoel, Manoel Manoel, Manoel, Manoel Ai, para, Manoel Manoel, Manoel, Manoel Ai, espera, Manoel Eu vou lançar uma música nova aqui, que esse CD vai bombar E vocês vão limpar a casa com essa música, preste atenção É nova! Jussi Gravações é o gerador do sucesso Chama a tua amiga que tá do lado, vai Chama a tua amiga, chama ela Chama a tua amiga, que delícia mãe Hoje é dia de maldade, hoje é dia, hoje é dia de fazer tudo Hoje dá pra fazer tudo, hoje é dia de beber, beber até cair Hoje é dia de estar em feira de Santana, é São João, é Copa do Mundo, geral Aí meninas, aí Hoje é dia de botar sem machucar De botar, de botar, de botar sem machucar E aí Mas eu vou machucar, sem machucar, sem machucar Vou machucar, vou machucar, vou machucar Machucar, vou machucar, vou machucar Chama a galera, chama a galera, chama a galera Apertado e quente R.M. Gravações Hoje é dia, amor Hoje é dia Hoje é, ou é hoje É hoje É hoje Aí ó Hoje é dia de sentar sem machucar De sentar, de sentar, de sentar Sem machucar, sem machucar, sem machucar, sem machucar Machucar, sem machucar, sem machucar Caramba Jússi Gravações, empurrando tudo Eu peguei um camarote, cheguei ela de novinha Eu peguei ele, pilotei de patricinha Eu te disse que hoje é festa da sainha Agora vem com boca, roupidão Hoje é dia de botar sem machucar De botar, de botar, de botar Sem machucar, sem machucar, sem machucar, sem machucar, sem machucar Vai, 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 vai Eu vou machucar, vou machucar Vou machucar, vou machucar Vou machucar Poxa Faz barulho pra as meninas, aê Obrigado, meus amores Tá pesado, hein Daquele jeito Falou, minha galera do Expresso dos Amigos Falou, Tó Só O nome dela é Cleminho Tegla D.K. Produções Beijo ardente como o sol Teu abraço quente é o meu lençol O tempo não passa sem você Curte o que custar, te espero E quando eu te encontrar Só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você Amor Amor Não importa Seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você Não importa o tempo Vai dizer Nosso chamego é bom demais Eu adoro o amor que a gente faz Com você é especial Amor vira carnaval Com você é nota 10 Não tem igual Tu quer me ter Tu vai me ter Que eu também tô com você O nosso amor pede bis Bando e morre sem raiz Bom é mesmo Era amar É ser feliz Nosso chamego é bom demais Só você Com você é especial Amor vira carnaval Com você é nota 10 Não tem igual Tu quer me ter Tu vai me ter Que eu também tô com você O nosso amor pede bis Planta morre sem raiz Bom é mesmo É amar É ser feliz Tá pensando em Essa já vem um pouco Dos paredões É o Tung Boy Trazendo a rochadeira Regatinha Pagodão Funk É tudo junto e misturado Lembrado daquele jeito Alvim vai ser mais gostoso Just gravações Empurrando tudo Onde a vida me levar Eu vou Querer sempre ter você Amor Não importa Seja onde for Tudo que você sente Ao me ter Também sinto amor Como você Não importa o tempo Vai dizer Nosso chamego é bom demais Eu adoro o amor Que a gente faz Com você é especial Amor vira carnaval Com você nota 10 Não tem igual Tu quer me ter Tu vai me ter Que eu também tô com você O nosso amor Pernambuco é de bis Fanta morre sem raiz Bom é mesmo É amar É ser feliz Solve esse solinho Que eu vou quebrar Que eu vou quebrar O pulai Bora lá Dekar Produções A KNG O repertório novo Caminho Jusse Gravações O melhor site de downloads da Bahia Atenção passageiros Sgravações Atenção passageiros Maior suscotros Soca, 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 soca Furstenza maloca Soca, soca, soca Furstenza maloca Soca, soca, soca Furstenza maloca Soca, soca, soca Soca com full sun bull Soca, soca, soca Soca com full sun Soca com fotos dos malocas Se ela é cansada e senta a noite inteira Mano, essa menina vem joga com a bunda Vai joga a bunda, vem joga a bunda Vai joga a bunda, vem joga a bunda Bate com a bunda, joga a bunda Mexe com a bunda, joga a bunda Vem joga a bunda, bate com a bunda Vai joga a bunda, vai, maloca vai Soca, 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 soca com fostos malocas Justo gravações empurrando tudo Soca, 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 soca com fostos malocas Lepião Eu soca, 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 soca com força os maloca Se ela cansar de sentar a noite inteira Mano, essa mina vem jogar com a bunda Vai jogar a bunda, vem jogar a bunda Vai jogar a bunda, vai jogar a bunda Vem jogar a bunda, bate com a bunda Joga a bunda, mexe com a bunda Joga a bunda, vem jogar a bunda Bate com a bunda, vem jogar a bunda Vai jogar a bunda, vai maloca Vem socar, soca, 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 soca com força os maloca choca, soca, 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 soca com força os maloca Jussi Gravações – é o gerador do sucesso! Eu fui no banheiro, esqueci meu telefone A mulher pegou meu ato, começou a chamar os mortos Quem é essa bruna? Amiguinha putinha E a forneça? Amiguinha putinha Quem é essa cara? Amiguinha putinha Joga a mão pra cima e grita porra Porra, parece amiguinha putinha Todas elas no chão, vai, vai Senta putinha, senta putinha Senta putinha, senta putinha Senta putinha, senta putinha Vai, 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 vai Senta putinha Baú do Caistrona Senta putinha, senta putinha Como é que é? Como é que é? Eu fui no banheiro, esqueci meu telefone Danilo CD tá fudido Quem é essa bruna? Danilo CD E a Vanessa José Cedas Quem é essa cala? Escreve o CD Vem a bola, a barba e sem a potência Várias amiguinha putinha Várias amiguinha Várias amiguinha putinha Aumenta o sono para o edal, vai, vai Senta putinha, senta putinha Caminhão, banhão, motos O maior do Brasil Justo em gravações, empurrando tudo Vai, 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 vai Fala o Fábio som Fábio som do Ceará Tem que respeitar a qualidade Senta putinha, senta putinha Senta putinha, senta putinha Joga pra cima, joga pra cima Oito, meia, nove, cinco, zero, quatro, três, três, quatro, cinco Cabro, versão, parra, vinte Jusse Gravações, o melhor site de downloads da Bahia As solteiras estão presentes Toma livrão, toma livrão Presta muita atenção nessa minha informação Eu faço trinta e três e também glô no cardão Presta muita atenção nessa minha informação Eu faço trinta e três e também glô no cardão Eu gasto com as putas, eu gasto com Eu gasto com as, eu gasto com Toma-lhe, Frau, toma-lhe, toma-lhe, Frau Toma-lhe, toma-lhe, Frau Toma-lhe, toma-lhe, Frau Toma, livral, toma, livral, toma, toma Preste muita atenção, essa é a minha informação Eu faço 83 e também clonogartão Preste muita atenção, essa é a minha informação Eu gasto com as danadas, eu gasto com as danadas Eu gasto com as danadas, olha só, vai Toma, livral, toma, livral, toma, 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 livral Toma, livral, toma, livral, toma, livral, toma, livral Me pedi pra parar, se ligue no meu papo Que agora eu vou mandar, o senhor é meu pastor Toma, livral, toma, livral, toma, livral Toma-lhe, 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 Tom Repertório novo do playboy, pra cima vai E faz o sinal, se dá amizade E faz o sinal, se dá amizade E essa é da zarabia, prazina sapata Paredão tocando, ela tá fazendo rala Essa é da zarabia, prazina sapata Paredão tocando, ela tá fazendo rala Assim vai, vai Paredão tocando, ela tá fazendo rala Paredão tocando, ela tá fazendo rala Jusso e gravações, empurrando tudo É, 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 é o Daí Playboy E essa é da zarabia, prazina safada Maridão tocando, ela tá fazendo rala Essa é da zarabia, prazina safada Maridão tocando, ela tá fazendo rala Vai! Quicando rala, vai tentando rala Maridão tocando, ela tá fazendo rala Vai sentando rala, vai quicando rala Maridão tocando, ela tá fazendo rala Rala, 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 rala Ela tá fazendo rala, 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 rala Ela tá fazendo rala, 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 rala Ela tá fazendo rala, 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 rala Ela tá fazendo... Vai sentando rala, vai quicando rala Maridão tocando, ela tá fazendo rala Vai sentando rala, vai quicando rala Maridão tocando, ela tá fazendo rala Vai rala, rala, vai fazendo rala E rala, e rala, e vai fazendo rala Rala, 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 rala Ela tá fazendo rala, 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 rala Ela tá fazendo rala Chusse Gravações É o gerador do sucesso Chusse Gravações Empurrando tudo Solta a rave do Tony Fica grota Cachaça é uma pirita Feito da cana caiana Eu bato contigo no roxo Não bate comigo na cana A rave do Tony Cana brava História de todos Fica grota Eu não dou um Não dá um Caricado, né? Tony Cana brava Fica grota I got the right Every topic And you're from the storm Hold on Girl, I got the right Track to turn you on And girl, I wanna be the papa You can be the mom Tony Cana brava DJ Nerson noveira Fica grota Vem pra cá menina, vem fazer o que eu mandar É bola bem gostoso e vai descendo sem parar Já dançou comigo, já fez o que eu mandei É bola bem gostoso pra pirraçar o seu ex Faz o quadradinho Olha pra ele, rebola e desce Olha pra ele, rebola e desce Que raça, que raça Olha pra ele, rebola e desce Olha pra ele, rebola e desce Que raça, que raça Que bagulha Faz o quadradinho 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 A boate de Tônica na Brava, rapazes de Jônia Tonogueira Aqui tem de tudo, vai lá que é cachaça Vem comigo, vem, que eu não dança Vem pra tua menina, vem fazer o que eu mandar Vem fazendo, vem É bola bem gostoso, vai descendo sem parar Já dançou comigo, já fez o que eu mandei É bola bem gostoso, pra pirraça o seu ex Faz o quadradinho Faz o quadradinho Faz o quadradinho Olha pra ele, é bola e desce Olha pra ele, é bola e desce Olha pra ele, é bola e desce Vivaça, vivaça Olha pra ele, é bola e desce Olha pra ele, é bola e desce Vivaça, vivaça Faz o quadradinho Vivaça, vivaça Faz o quadradinho Faz o quadradinho Faz o quadradinho Solta DJ Neto, vim pra ela dançar Arriba e Tônica na Brava DJ Neto no Guedes, Tônica na Brava Jusse Gravações, o melhor site de downloads da Bahia O boyzinho foi quem mandou, pode ficar à vontade Quinga no Grave, sinta no Grave O boyzinho foi quem mandou, pode ficar à vontade Quinga no Grave, sinta no Grave Quimca no grave, sinta no grave Quimca no grave, sinta no grave Quimca no grave, sinta no grave Boyzinho, o rei da bregadeira Dançando, 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 dançando Desafio do gravão, virou foi competição Esquima Mandelão, pô Vem quicar no calcanhar Quando tu ouvir o grave novinha, tu vai brazar Quimca, 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 quimca Justi gravações, empurrando tudo Quimca, 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 quimca do calcanhar Quimca, 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 quimca do calcanhar Tá ligado que aí foi só um aquecimento, pô Pega o passinho, pega o passinho O boyzinho foi quem mandou Pode ficar à vontade Quimca no grave, sinta no grave Quimca no grave Sinta no grave Quimca no grave Sinta no grave Quimca no grave Sinta no grave O boyzinho foi quem mandou Pode ficar à vontade Quimca no grave Sinta no grave 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 Jusse Gravações, o melhor site de downloads da Bahia O boizinho foi quem mandou Pode ficar à vontade Quimca no grave Sinta no grave Quimca no grave Sinta no grave O boizinho foi quem mandou Pode ficar à vontade Quimca no grave Boizinho, o rei da bregadeira É sucesso, é moral E o povo gosta Quica no grave Ah, é o Viola Voltei, viu Aham E essa vai embrazar em todos os paredões do Brasil, viu Joga baixinho, vem aqui, vem Ó Sarrar e rabo é a flauta que manda e combina essa buona maluca Sarrar e rabo é a flauta que manda e combina essa buona maluca Vem, vem, vem Mil e uma dança escutando essa flautinha Mil e uma dança escutando essa flautinha Joga pra cima, joga pra cima Joga pra cima É o Viola Voltei, viu Joga baixinho, vem, vem Joga baixinho, vem comments Tomando essa burra maluca Mil e uma noite Escutando essa flautinha Arribubudão 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 Eita! Arribubudão 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 Em praza, não vim em praza Arribubudão 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 Aumenta o paredão, aumenta, vai! Arribubudão Arribubudão Olha o sol Explodiu, explodiu, rapaz, vai! É o viola da Coloquei! E só lembrazante é esse, hein! Jussi Gravações O melhor site de downloads da Bahia Vem comigo! E pula, sai do chão Vai! Pula, sai do chão 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 Deus é fiel E essa eu fiz para Jauvin E deixa essa pele de lado E vem curtir o rei do batidão Vai! Deixa essa pele de lado Aproveita, faz um jepi granga É pra ele te ver descendo até o chão Atenção lá, tá aula em cima! Tá osso, tá bem! Tá osso, tá bem! Tá osso, tá bem! Mas eu não vim, continuo descendo Vai! Tá osso, tá osso, tá osso Mas eu não vim, continuo descendo Tá osso, tá osso, tá osso É bom demais, Júlio! E essa eu fiz para Jauvin Que o namorado não dava atenção Eu disse, deixa essa pele de lado E vem curtir o rei do batidão Vai! Deixa essa pele de lado Aproveita, faz um jepi granga Pra ele te ver descendo até o chão Aproveita, faz um jepi granga É assim, vai! Tá osso, tá osso, tá osso Mas a novinha vai descendo, vai descendo, vai! Tá osso, tá osso, tá osso Mas a novinha continua descendo Tá osso, tá osso É o trem bala aí, ó! Estourou! Tá osso, tá osso, tá osso É o trem bala Atenção meninas Decisão Vem com a chefia Lembrei daquele dia Que a gente se curtia Que a gente se curtia Que a gente se curtia Na brisa do mar eu te sentia Você tava na minha, eu já sabia Mas você fez uma confusão em minha cabeça Roubou meu coração e agora quer que eu esqueça Não acredito que cê fez isso comigo Viver longe de você é um castigo Vai! No dia tá bem No outro nem tanto Uma hora cê quer Na outra é engano Se decidir então o que cê quer Se eu, você, seu homem E você, minha mulher No dia tá bem No outro nem tanto Uma hora cê quer Na outra é engano Se decidir então o que cê quer Se eu, você, seu homem E você, minha mulher Lembrei daquele dia Que a gente se curtia Na brisa do mar eu te sentia Você tava na minha, eu já sabia Mas você fez uma confusão em minha cabeça Roubou meu coração e agora quer que eu esqueça Não acredito que cê fez isso comigo Viver longe de você é um castigo Vai! No dia tá bem No outro nem tanto Uma hora cê quer Na outra é engano Se decidir então o que cê quer Se eu, você, seu homem E você, minha mulher No dia tá bem No outro nem tanto Uma hora cê quer Na outra é engano Se decidir então o que cê quer Se eu, você, seu homem E você, minha mulher Jússi Gravações O melhor site de downloads da Bahia Ou vem com o bonde da chefia Que swing é esse? Aqui a pegada é diferente Jússi Gravações Abre o jogo Acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei Eu confiei Entreguei Meu coração E você machucou Noite do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como pude cair Nessa farsa de amor E parabéns E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão Não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão Não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Abre o jogo Acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei Entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão Não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão Não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão Não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão Não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Valeu Valeu safadão Valeu daí Amor falso É sucesso Valeu Kevinho Essa é hit Na Pau Jusse Gravações O melhor site de downloads Da Bahia Oh minha piveta A gente se completa Por fora do dentro Você é meu fechamento Minha princesinha Fala que me ama Por mais de uma vida Quero você na minha cama Com pantadinha Vem com pantadinha Faz o coração Do amor Faz o coração Do amor Para de falar E me leva pra sua cama É música pros meus ouvidos Tu dizendo que me ama Você é a escolha Que ganhou meu coração Mistura perfeita E a gente se completa Tão linda Tão bela Foi Deus Quem te trouxe Pra mim A minha piveta A gente se completa Por fora do dentro Você é meu fechamento Minha princesinha Fala que me ama Por mais de uma vida Quero você na minha cama Oh minha piveta A gente se completa Por fora do dentro Você é meu fechamento Minha princesinha Fala que me ama Por mais de uma vida Quero te levar pra cama Justo e gravações Empurrando tudo Faz o coração pra mim Faz o coração pra mim Para de falar E me leva pra sua cama É música pros meus ouvidos Estou dizendo que me ama Você é a escolha Que ganhou meu coração Mistura perfeita E a gente se completa Tão linda Tão bela Foi Deus Quem te trouxe Pra mim E aí A minha piveta A minha piveta A gente se completa Por fora do vento, você é meu fechamento Minha princesinha, fala que me ama Fã de uma vida, quero te levar pra cama Recofantadinha, recofantadinha O batidão do portada Quero mandar abraço nos paredões RG Paredão, Mi Paredão Seus Paredão JR Paredão, Paredão Treme Treme Barrento Paredão Vasco da Elite Galera de Fortaleza Matheus e Renato Carote 222 Tamo junto Vai rolar uma putaria na casa do tio Quem me viu mentiu Vai rolar uma arrasadinha na casa do tio Quem me viu mentiu É o gen 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 Joga o baixinho que sabe cantar Presta atenção Quem sabe canta Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Jusse Gravações, o melhor site de downloads da Bahia A versão do Magneto é assim, presta atenção Presta atenção Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Jusse Gravações, o melhor site de downloads da Bahia Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Jusse Gravações, o melhor site de downloads da Bahia Pode senta, pode senta, pode senta, pode senta, pode senta, pode senta, pode senta Jusse Gravações, o melhor site de downloads da Bahia É o gen A CIDADE NO BRASIL 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 Educate no Rosco Alguém tá acendendo Talvez um Кол council A CIDADE NO BRASIL 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 Atmotion Carro de vidro escuro, com a noite escura Essa é nossa, vai embrazar, vá 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 Pumbala 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 Embrazou, pumbala 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 Suiga que eu já fui rapaz, é o Viola, voltei viu, ah, caralho mulher DJ Bruno Mendes, RFCB Ai, como é e pão? Sobreano, fiquei sabendo que as novinhas Estão querendo uma coisa mais gostosa, mais agressiva na hora do amor E como é e pão? Menina criada com vó, nunca levou um tapa Entre quatro paredes, ela revela que gosta de tapa Menina criada com vó, nunca levou um tapa Entre quatro paredes, ela revela que gosta de tapa Amor, eu quero que você me dê um tapa Então, desce tomando tapa Desce tomando tapa Desce tomando tapa Tomando tapa Sobe tomando tapa Sobe tomando tapa Sobe tomando... Então, desce tomando tapa Então, desce tomando tapa Desce tomando tapa Desce tomando tapa Sobe tomando tapa Sobe tomando tapa Sobe tomando... Essa menina tá criada com vó, viu rapaz? Justo em gravações, empurrando tudo Nunca levou um tapa Entre quatro paredes, ela revela que gosta de tapa Menina criada com vó, nunca levou um tapa Entre quatro paredes, ela revela que gosta de tapa Então, desce tomando tapa Desce tomando tapa Desce tomando tapa Tomando tapa Tomando tapa Sobe tomando tapa Sobe tomando tapa Vai, vai, vai Então, desce tomando tapa Desce tomando tapa Desce tomando tapa Tomando tapa Tomando tapa Sobe tomando tapa Sobe tomando tapa É que na hora do amor Elas gostam de uma coisa mais agressiva Uma coisa mais violenta Vem comer rongais Só comer, né? Só comer, né? Viaje na hora, viaje Menina criada com vó Nunca levou um tapa Entre quatro paredes, ela revela que gosta de tapa Menina criada com vó Nunca levou um tapa Entre quatro paredes, ela revela que gosta de tapa Amor, amor, bate e vai Então, desce tomando tapa Desce tomando tapa Desce tomando tapa Tomando tapa Tomando tapa Sobe tomando tapa Sobe Que coisa gostosa, mulher Vai lá Então, desce tomando tapa Desce tomando tapa Desce tomando tapa Tomando tapa Tomando tapa Vai! Sobe tomando tapa Sobe tomando tapa Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai! Desce tomando tapa Desce tomando Desce tomando Desce tomando Desce tomando Desce tomando tapa Sobe tomando tapa Sobe tomando tapa Como é de pãs? Esse negócio de tapa Tá dando uma polêmica arretada, viu? Mas não entre pânico É uma coisa de tapa Jusse Gravações O melhor site de downloads da Bahia Vai, desce Vai, desce Vai, desce Sobe, aquece Bum bum desce Bum bum desce Vai, desce Vai, desce Sobe, aquece Bum bum desce Essa é pras menina Que vem do nordeste Essa é pras menina Que vem do nordeste Que em casa é santa e no baile estremece Que em casa é santa e no baile estremece Essa é pra as meninas que vem do nordeste Essa é pra as meninas que vem do nordeste Que em casa é santa e no baile estremece Que em casa é santa e no baile estremece Vai desce, vai desce, sobe e aquece, bumbum desce Vai desce, vai desce, sobe e aquece, bumbum desce Vai desce, vai desce, sobe e aquece Bumbum desce, vai desce, vai desce Sobe e aquece, bumbum desce Vai desce, vai desce, vai desce Justi gravações empurrando tudo Vai desce, vai desce, sobe e aquece Bumbum desce, vai desce Vai desce, sobe e aquece Bumbum desce Atenção novinha, vinha no comando do cabra da peste Tiaguinho, playboy, neto, tô na paredão Simbó, alô aí o tubagaço grosso estourado Essa é pras novinha que vem do nordeste Essa é pras menina que vem do nordeste Que em casa é santa e no baile estremece Que em casa é santa e no baile estremece Essa é pras novinha que vem do nordeste Essa é pras menina que vem do nordeste Que em casa é santa e no baile estremece Que em casa é santa e no baile estremece Vai desce, vai desce, sobe e aquece Bumbum desce, vai desce, sobe e aquece Bumbum desce, vai desce, sobe e aquece Bumbum desce, vai desce, vai desce Braça no solo, cdp Prepare os graves e sinta a explosão O nome do pipoco é Tiaguinho, playboy, neto, da paredão Sucesso! Jusse Gravações, o melhor site de downloads da Bahia Jusse Gravações, o melhor site de downloads da Bahia Quem é de Feira de Santana, faz o sinal da maloca Faz o sinal da maloca A torcida do Bahia, faz o sinal da maloca A torcida do Vitória, faz o sinal da maloca No três, todo mundo pula igual show de rock e roll Um, dois, um, dois, três, vai, foi É a primo do maloca, Silvia! Jusse Gravações, o melhor site de downloads da Bahia Jusse Gravações, o melhor site de downloads da Bahia Lá é o CD moral G Nosso Gravações, o melhor site de downloads da Bahia Vem, 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 vem Vem, 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 vem Só quem tá feliz, pôta a mão pra cima, dê Saia do chão, é, me mudou uma loca, se a onda vai lançar Júlia e gravações empurrando tudo Faz a onda balançar Bota a mão pra cima e faz assim, ó O boizinho lança hits, que é sucesso lá pra roça A pequena corta, a pequena corta A postraca vai do chão, e a rabita vai pro céu Prepara, dá uma tremidinha Depois faz o quadradinho Vou empurrar, vou empurrar Joga essa rapa pro céu É pra o empel, é pra o empel, é pra o empel, é pra o empel Olha que quebra, que escova Joga essa rapa pro céu É pra o empel, é pra o empel, é pra o empel, é pra o empel, é pra o empel Olha que quebra, que escova Joga essa rapa pro céu Na academia, na nossa também pode Olha que quebra, que escova Joga essa rapa pro céu É pra o empel, é pra o empel, é pra o empel Quebra, que escova Joga essa rapa pro céu Isso que tá brocando os paredões Na roça e na cidade Vem, 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 vem Na rocinha, ó, na rocinha, ó O boizinho pensa a hit Que é sucesso lá na roça A menina gosta, a menina gosta O boizinho pensa a hit Que é sucesso lá na roça A menina gosta, a menina gosta A potrata vai pro chão E a rabeta vai pro céu Prepara, dá uma tremidinha Depois faz o quadradinho Vou empurrar, vou empurrar Joga essa rapa pro céu Jússi Gravações, empurrando tudo Joga essa rapa pro céu Eita sonhado gostoso! Que o juiz going? Joga essa rapa pro céu Eita sonhado gostoso! Chega a ser treme todo Ocupade, ocupade Prepara pra dar a tremedinha, vai Vem, vem Prepara, dá uma tremedinha Depois faz o quadradinho Vou empurrar, vou empurrar Joga essa rapa pro céu Pra mim, pra mim, pra mim, pra mim Eita, aqui da rada No boezinho, rapaz, isso aqui é sucesso Ó, ó, é frau e greu É frau e greu Olha aqui, quer Descarta, joga essa rapa pro céu É frau e greu É frau e greu Olha aqui, quer Descarta, joga essa rapa pro céu É frau e greu É frau e greu Ó, quebra Descarta, joga essa rapa pro céu Jussi Gravações o melhor site de downloads da Bahia. Tati Estranda, fala aí Tati! E ela pediu pra mim matar, e eu falei que eu fiz nove de repente ela chegou com uma marinha de sapato Estranda lá e pediu... Sá, linguadinha, sá, linguadinha, sá, linguadinha, na pepeca da novinha Sá, linguadinha, sá, linguadinha, na pepeca da novinha Sá, linguadinha, sá, linguadinha, sá, linguadinha, na pepeca da novinha Sá, linguadinha, sá, linguadinha, sá, linguadinha, sá, linguadinha, na pepeca da novinha Vou fazer uma camisa e colocar assim, ó, só uma linguadinha, bem em frente. Pablo Vensão adora. Diz aí, tá de estronda, diz aí, tá de estronda. E ela pediu pra me botar, e eu falei que o peitado que eu fiz, ela chegou com a parede, papai. Chega aí, tá estronda. Só a linguadinha, só a linguadinha, só a linguadinha, não vai pegar da novinha. Só a linguadinha, só a linguadinha, só a linguadinha, não vai pegar da novinha. Só a linguadinha, só a linguadinha, não vai pegar da novinha. Só a linguadinha, só a linguadinha, não vai pegar da novinha. Só a linguadinha, só a linguadinha, não vai pegar da... Ta ideia, ta ideia. Just gravações empurrando tudo. Deixa aí, deixa aí, deixa aí. Ta ideia, Todd? Ta ideia, bebê? E ela pediu pra mim bradar E eu falei Tu quem sabe que era 1 vez mais jetou com a carinha de jabato Só a linguadinha! Só a linguadinha! Na verdade eu vou adorar novinha Só a linguadinha! Só a linguadinha! Vai! Vai! Já a linguadinha! Só a linguadinha! Só a linguadinha! BAB early can't happen Vai! 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 Jussi Gravações, o melhor site de downloads da Bahia. O nosso bicho já deixou de encaixar pra sempre Tô percebendo que na cama não tem sentimento Nenhum momento eu passei a me entregar bem mais que você Jussi Gravações, empurrando tudo A minha parte eu fiz, você não quis saber Eu vou sentir saudade, devo esquecer Pois você não sabe o que é amor e nem tenta aprender Sei que vai fazer falta, te dei o meu amor, mas jogou tudo fora Me prometeu muito, mas me deu as costas Ainda te amo, mas tô indo embora Sei que vai fazer falta, te dei o meu amor, mas jogou tudo fora Me prometeu muito, mas me deu as costas Ainda te amo, mas tô indo embora Mas tô indo embora Jussi Gravações, empurrando tudo A minha parte eu fiz, você não quis saber Eu vou sentir saudade, devo esquecer Pois você não sabe o que é amor e nem tenta aprender Sei que vai fazer falta, te dei o meu amor, mas jogou tudo fora Me prometeu muito, mas me deu as costas Ainda te amo, mas tô indo embora Sei que vai fazer falta, te dei o meu amor, mas jogou tudo fora Me prometeu muito, mas me deu as costas Ainda te amo, mas tô indo embora Outta aí, playboy Mãe, até bom Vou fazer uma parada agora, nova Eu vou logo avisando eu não tenho namorada Jim, 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 pode dar em cima de mim Jim, 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 pode dar em cima de mim Eu vou fazer diferente, Manetê Calma aí, segurei Jim, 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 vem sarrando em cima de mim Vem sarrando, vem sarrando, vem sarrando em cima de mim Vem sarrando, vem sarrando, vem sarrando em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode o solo maneter Nós viemos lhe buscar Venha conosco para o nosso planeta E aí, rapaz Mano a nave Eu vou logo avisando, eu não tenho namorada Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Din, din, vou fazer diferente, manete Calma aí, segura aí Justo e gravações, empurrando tudo Din, 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 vem sarrando em cima de mim Vem sarrando, vem sarrando, vem sarrando em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode o solo maneter Nós viemos lhe buscar Venha conosco para o nosso planeta E aí, rapá Maninho a nave Jusse Gravações, o melhor site de downloads da Bahia Rapaz, mas acredito que é de novo, essa renda é de novo Vai, rapi, vai Aê, novinha, posso perguntar seu nome? Prazer, meu nome é Kieron, toma aqui meu telefone Eu só te chamei porque tu tem um popô da hora Só mais uma pergunta, tu já tomou no boga? Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora Vou caducar seu boga Vem que tu tá meu boga Eu vou caducar seu boga Vem que tu tá meu boga Vou caducar seu boga Vem que tu tá meu boga Eu vou caducar seu boga Vem que tu tá meu boga Vou caducar seu boga Vem que tu tá meu boga Eu vou caducar seu boga Vem que tu tá meu boga Vou caducar seu boga Vem que tu tá meu boga É assim, rapinha, ó Eu tava em casa No meu WhatsApp Liguei pra ela Mandei uma mensagem Perguntei pra ela Tu já tomou no boga? Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora Vou catucar seu boga Vem catucar meu boga Eu disse vou catucar seu boga Vem catucar meu boga Vou empurrar seu boga Vem catucar meu boga Vou catucar seu boga Vem catucar meu boga Vou catucar seu boga Olha o sol, Lampião Mas o sujeito, hein? É a turma do cangaceiro VM Produções Just gravações, empurrando tudo Aê novinha, posso perguntar seu nome? Prazer, meu nome é Kieron Toma aqui meu telefone Eu só te chamei porque tu tem um popô da hora Só mais uma pergunta Tu já tomou no boga? Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora Vem assim, vem assim, vai! Eu vou catucar seu boga Vem catucar meu boga Vou catucar seu boga Vem catucar meu boga Vou empurrar seu boga Vem catucar meu boga Vem catucar seu boga Vem catucar seu boga Vem catucar seu boga Vem catucar seu boga Vem catucar meu boga Vem catucar seu boga Vem catucar meu boga Eu tava em casa, no WhatsApp Eu liguei pra ela, mandei uma mensagem Perguntei pra ela, tu já tomou no boga? Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora Vou caducar seu boga Vem caducar meu boga Eu vou empurrar seu boga Vou caducar seu boga Justo gravações, empurrando tudo Rapaz, é a turma que tá cacete, moço Mas isso é sim É um sucesso atrás de oito Copia! Empurra, André Pedreiro União Explodiu! É hit que vocês querem Então toma, toma! Vou beber de maloca aqui no baile É nóis que brota de carro É pajadão, é lipo no rabedão A tua patria eu paro a bebida do prazer Vou beber de raia Vamos na minha, você vai ver Vou meter, vou meter, vou meter Até o dia amanhã Vou meter, vou meter, vou meter Vou meter, vou meter, vou meter Na minha, você vai ver Vou meter, vou meter, vou meter Vou meter, vou meter, vou meter Na minha, você vai ver Justo gravações, empurrando tudo Vou meter de maloca aqui no baile É nóis que brota de carro É nóis já não É lipo no bocozão Tá tomando capuada A bebida do prazer Vou meter de maloca Não tinha, você vai ver Vou que, vou que, vou que, vou que Vou que, vou que, vou me ter Vou que, vou que, vou que, vou Tó, 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 tó Vou que, vou que, vou que, vou que, vou Vou meter, vou meter, vou meter Até o dia amanhecer Vou meter, vou meter, vou meter Vou meter, vou meter, vou meter Vou meter, vou meter Até o dia amanhecer É mais ou menos assim, ó Falou daqui um Falou daqui um Falou daqui um Falou daqui um Olha o toquinho Olha o toquinho Vou que vou que vou que vou que vou que vou que vou meter Vou que vou que vou que vou que vou que vou Vou meter, vou meter, só vinha você bater Vou meter, vou meter, até eu te aborrer Jusce Gravações, empurrando tudo Vou meter, vou meter, só vinha você bater Vou meter, vou meter, vou meter, vou meter, vou meter, vou meter Vou que eu te aborrer Que é preço baixo? Vem comprando a Buriti Que o melhor é aquilo, mas vai empurrando, galera Preço baixo é Buriti Que negócio gostoso é esse, bigai? Jogo aonde, moleque? É a nova geração A dura O surda Vai! Vixe rapaz, é o Marlion Caralho com o duplei Que beat é esse? Ela gosta quando puxa Bem forte o cabelo dela Ela gosta quando desce Uma dose de tequila nela Quando essa puta tá quase chapando Ela me pede de pressa Solca o cadá, cavou, 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 cavou Só capucada na cheira, cadê-la Ela gosta do Marlion Que desce uma dose nela Ela gosta do Leonel Que desce uma dose nela Que que ela é? Que que ela é? Puta, 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 puta Só capucada, cavou, cavou, cavou Só capucada na cheira, cadê-la Viu-se gravações empurrando tudo Sola pra mim quando o play Nascer é cadela E ela gosta quando puxa bem forte o cabelo dela Ela gosta quando desce uma dose de tequila nela Quando essa puta tá quase chapando Ela me pede depressa Só cavucada, cavucada, só cavucada na xera cadela Só cavucada na xera cadela Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo Quando o play é assim ó Ela gosta do Marlinho que desce uma dose nela Ela gosta do Tadio que desce uma dose nela Que que ela é, que que ela é? Puta, 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 puta Só cavucada, cavucada Só cavucada na xera cadela Só cavucada, cavucada, só cavucada na xera cadela Não vai acontecer nada Não vai acontecer nada que você não queira Porque isso aqui é o Marlinho Jusse Gravações O melhor site de downloads da Bahia Música nova Oh lá vem o Mauricinho Lá vem o Mauricinho Lá vem o Mauricinho Tirando onda de riquinho Lá vem o Mauricinho Lá vem o Mauricinho Lá vem o Mauricinho Ele tá se achando tal Ele tá se achando tal Mas a galera toda tá sabendo Mas a galera toda tá sabendo O Iphone Lá vem o Mauricinho E o carro Lá vem o Mauricinho Academia Lá vem o Mauricinho Lá vem o Mauricinho A faculdade Habilitação Lupa de marca Lá vem o Mauricinho Não tire onda de barão Porque tu tá sendo banquedo Tá, tá com medo, viado Tá, tá com medo, viado Tá, tá com medo, viado E droga de roupa e droga de sapato Tá, tá com medo, viado Tá com medo, viado Tá, tá com medo, viado Droga de roupa e droga de sapato Tá, tá com medo, viado Tá, tá com medo, viado Tá, tá com medo Que história é essa, rapaz? Tá, tá com medo, viado Tá, tá com medo, viado Tá com medo, viado Eita, lá vem o Mauricinho Lá vem o Mauricinho Lá vem o Mauricinho Tira a dona de gripe Justo e gravações Empurrando tudo O Mauricinho, lá vem Ele tá se achando tal Rapaz Ele tá se achando tal Pois a galera toda tá sabendo Pois a galera toda tá sabendo O relógio O camarote Perfume bom Tá, tá com medo, viado O celular Não faz de marca Corte de cabelo Vai Não tire onda de barão Por que tu tá sendo botado Tá, tá com medo, viado Tá, tá com medo, viado Tá, tá com medo, viado E droga de roupa e droga de sapato Tá com medo, viado Tá com medo, viado Tá com medo, viado E aí, resinha gostosa, rapaz A galera já tá sabendo, viu, pai E aí, colei PÉ Mas não entra em pânico Só comer, né Esse é o novo hit Que vai tá na sua cabeça Esse é o novo hit Que vai tá na sua cabeça Eita 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 Oi Desce rada da rabenta 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 Desce rada Vai, 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 vai Tá ali no seu vez, modal Seu sué, seu vez Desce rada da rabenta 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 Esse é o novo hit que vai dar na sua cabeça O novo hit que vai dar na sua cabeça Eita, eita, eita Eita, eita Esse ralão da raleta Esse ralão da raleta A banda do momento Atualiza o pre-drive, doidinho Tá descendo, vai, 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 vai Esse ralão da raleta Esse ralão da raleta Deixa aí, deixa aí Ei, Laércio, estota aí, porra Laércio do paredão Tá ligado não? Se liga aí Esse é o novo hit que vai dar Esse é o novo hit que vai dar na sua cabeça Eita, 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 eita Desse ralão da raleta 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 Vai, 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 vai Eu disse, desse ralão Desse ralão Desse ralão da raleta Desse ralão da raleta Desse ralão da raleta Desse ralão da raleta Mas, assim, ela não deu Meu 3, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8 Leute, св esqu � horses Ven A gente ficou só uma vez, mas foi tão bom que eu já vissei Tá difícil controlar, de 10 em 10 minutos dá vontade de ligar Foi seu beijo a queima-roupa que me desarmou Perfurou o meu colete a prova de amor Eu perdi a poxa com meu coração, mas você me ganhou O rei dos esqueminha se apaixonou Foi culpa dessa boca quando me beijou Pra gente ficar juntos, eu faço o que for Eu troco a vida louca pelo sinalzinho do amor O rei dos esqueminha se apaixonou Foi culpa dessa boca quando me beijou Pra gente ficar juntos, eu faço o que for Eu troco a vida louca pelo sinalzinho do amor A gente ficou só uma vez, mas foi tão bom que eu já vissei Tá difícil controlar, de 10 em 10 minutos dá vontade de ligar Foi seu beijo a queima-roupa que me desarmou Perfurou o meu colete a prova de amor Eu perdi a poxa com meu coração, mas você me ganhou O rei dos esqueminha se apaixonou Foi culpa dessa boca quando me beijou Pra gente ficar juntos, eu faço o que for Eu troco a vida louca pelo sinalzinho do amor O rei dos esqueminha se apaixonou Foi culpa dessa boca quando me beijou Pra gente ficar juntos, eu faço o que for Eu troco a vida louca pelo sinalzinho do amor Tudu-te-pudu 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 Essa aqui tá estourada, ó Aê novinha, posso perguntar seu nome? Eu só te chamei porque tu tem um popô da hora Só mais uma pergunta, tu já tomou no boga Eu nunca tomei, mas eu posso tomar, vai, 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 vai Vou caducar seu boga Vai, bota, 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 bota Bota, 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 b Eu só te chamei porque tu deu um pouco da hora Só mais uma pergunta, tu já tomou no boga Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora Oi, vou caducar seu boga Vem caducar meu boga Vou caducar, caralho, não é nada Vem caducar meu boga Vem caducar seu boga Vem caducar meu 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 boga Caralho Vem caducar meu boga Estourou Que delícia, bebê Jussi Gravações, o melhor site de downloads da Bahia Tônica na Brava O psicopata dos paredões Tá ligado, né? Sabe como é que é Minha mulher tá louca Minha mulher tá louca Dizendo que tem mancha de batom na minha roupa Minha mulher tá louca Minha mulher tá louca Dizendo que tem mancha de batom na minha roupa Aí eu tive que falar pra ela, né? Calma, calma Isso não é batom, é catuaba E onde é essa? E onde é essa? Na noite passada você tava lá na festa E onde é essa? E onde é essa? Na noite passada você tava lá na festa Calma, calma, isso não é batom, é catuaba Sua amiga que falou comigo, sua amiga que falou comigo Ela tava com a catuaba, eu achei que você tinha visto Sua amiga que falou comigo, sua amiga que falou comigo Ela tava com a catuaba e eu achei que você tinha visto Isso não é batom, é catuaba Calma, calma, isso não é batom, é catuaba Calma, calma, isso não é batom, é catuaba Calma, calma, isso não é batom, é catuaba Catuaba? Caduaba é selvagem Não fui batom, amor, fui apenas um gole de catuaba Minha mulher tá louca, minha mulher tá louca Dizendo que tem mancha de batom na minha roupa Tive que falar pra ela assim, né? Calma, calma, isso não é batom, é catuaba Calma, calma, isso não é batom, é catuaba Mas lembra o vídeo de coisas, não consigo Just gravações, empurrando tudo Quinhão dessa, quinhão dessa Na noite passada você tava lá na festa Calma, calma, isso não é batom, é catuaba Calma, calma, isso não é batom, é catuaba Calma, calma, isso não é batom, é catuaba Foi apenas um gole, isso não é batom, é catuaba Sua amiga que falou comigo, sua amiga que falou comigo Ela tava com a catuaba, eu achei que você tinha visto Calma, isso não é batom, é catuaba Calma, isso não é batom, é catuaba Calma, 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 isso não é batom, é catuaba Tô me sentindo no batidão Em São Paulo, Rio de Janeiro, periqueto Tô de canabrava, piscicão, mata dos paredões Ela fez um movimento que deixou os mora louco Eu tô apaixonado, mas é de mentiria Essa mulher é foda, ela tem que ser minha Fez um movimento que deixou o culpado louco O culpado também Ela senta, encaixando, levanta e senta de novo Você tá encaixando, você tá encaixando Ela senta, encaixando, levanta e senta de novo Você tá encaixando, você tá encaixando Just gravações, empurrando tudo Levanta e senta de novo, você tá encaixando Você tá encaixando, ela senta, encaixando Levanta e senta de novo, você tá encaixando Que eu tô apaixonado, mas é de mentiria Essa mulher é foda, ela tem que ser minha Essa mulher é foda, ela tem que ser minha Ela senta, encaixando, levanta e senta de novo Você tá encaixando, você tá encaixando Ela senta, encaixando, levanta e senta de novo Levanta e senta de novo Senta, 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 senta de novo E aí, mora, é muito solteiro, apaixonado E muito casal fingindo que ama Mas a novia só quer encaixar, né? Anota a receita Essa já foi, fi Vem! No toque da nave, da noite maluca No baile lotado, com vara chuchuca Convoquei a tropa, que os maloca gostam Vão brotar agora, se duvida a força Posso chamar, posso chamar, posso chamar Posso chamar, posso chamar, vem Vem, novinha Taca a rabeta em pina, taca a rabeta pro ar Taca a rabeta pra topa, que hoje nós vai embrasar Taca a rabeta em pina, taca a rabeta pro ar Taca a rabeta pra topa, que hoje nós vai embrasar Taca a rabeta em pina, taca a rabeta pro ar Taca a rabeta pra topa, que hoje nós vai embrasar Taca, otaca, 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 vai vai Taca, 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 topa, com jimba, 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 jimba Chama o menino da gaisa Por essa nem o futuro esperava ser 10 Salão corte black, só corta o cabelo dos feras No toque da nave, na noite maluca No baile lotado, com várias chuchucas Convoquei a tropa, que o maloca gosta Vão brotar agora, se duvida aposta Posso chamar, posso chamar, posso chamar Posso chamar, posso chamar, vem, vem Justo e gravações, empurrando tudo Taca, rabeta, empina, taca, rabeta, pro ar Taca, rabeta, patropa, que hoje nós vai embrasar Taca, rabeta, empina, taca, rabeta, pro ar Taca, rabeta, patropa, que hoje nós vai embrasar Taca, rabeta, otaca, vai, vai Taca, rabeta, patropa, que hoje nós vai embrasar Taca, rabeta, empina, taca, rabeta, pro ar Taca, 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 vai, vai Ei, mulher, você mesmo Tá convocada pra empinar o povozão, ó Vem, mulher, vem, vem, mulher Empina, mulher, vai, 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 vai Taca, rabeta, empina, taca, rabeta, pro ar Taca, rabeta, patropa, que hoje nós vai embrasar Hashtag TTB, tropa da bregadeira Vai que vai, vai que vai, vai que vai E o número do sucesso é 739-91330383 Quem tá feliz, bota a mão pra cima e faz barulho aí Quem já tá ficando bêbado, faz barulho O homem e a mulher que não descer até o chão aí Vai levar 50 anos sem fazer amor Quero ver todo mundo no chão, feira de Santana inteiro Responde pra mim Baby, alô Tudo bem contigo Só ninguém pra te avisar Que tu vai, que tu vai no chão, feira de Santana Senta na minha, senta na minha Senta, 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 senta Quem sabe canta, quero ver só vocês Então, sarra por menor Sarra só gostosa, sarra aí, patroa Agora então, sarra por menor Sarra tá gostosa, aê Posso te empurrar Posso, posso te empurrar Posso te empurrar Posso, posso te empurrar Aê Posso te empurrar Sucar da suprimentos Posso, posso te empurrar Posso, posso te empurrar Posso, posso te empurrar Posso te empurrar Essa menina Essa menina é danada Tá me chamando atenção Seu chortinho putinho vai descendo até o chão Já peguei o número dela Chamei ela pra sair Quando eu ligar Eu vou perguntar Baby, alô Oi, amigo Tudo bem contigo? Tudo bem? Só ninguém pra te avisar Que tu vai, que tu vai, que tu vai, vai, vai Justi gravações empurrando tudo Senta, 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 senta O senhor é meu pastor e nada no chão, taraduca Senta, 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 senta Vai, vai, vai Senta, senta, senta Vamos suívo e vem de vende, 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 vende Então, sarra por menor Sarra só gostosa, sarra e patropa Caralho, sarra por menor Só que vem com seus amigos aí, bota a mão pra cima e faz barulho Porque agora é hora de meter dança, sabe por quê? Posso te empurrar, posso, posso te empurrar Posso te empurrar, posso, posso te empurrar Posso te empurrar, posso, posso te empurrar Tá faltando gente, a galera do fundão também, o camarote Quero ver geral, todo mundo fazendo Posso te empurrar, posso, posso te empurrar 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 Apertado e quente Que laranja é essa, que a novinha me botou Ela mandou o ex do seu localizador Pois chega chegando Eu no seu trem, pra andar ele é reto Segue o plano novinha Vai levar é bambuzada Hoje é sem caô Vai levar é bambuzada Hoje é sem caô Vai levar é bambuzada Vai levar é bambuzada Hoje é sem caô Justi gravações empurrando tudo Que laranja é essa, que a novinha me botou Que laranja é essa, que a novinha me botou Ela mandou o ex do seu localizador Ela mandou o ex do seu localizador Pois chega chegando Deixa a parte do Eu no seu trem, pra andar ele é reto Segue o plano novinha Vai levar é bambuzada Vai levar é bambuzada Vai levar é bambuzada Hoje é sem caô Vai levar é bambuzada Hoje é sem caô Vai levar é bambuzada Hoje é sem caô Let's go Eu Eu Já entendi o seu recado Mais uma vez eu fui usado Da sua parte nunca tive amor Melhor cortar o mal pela raiz Antes que deixe alguma cicatriz Eu só lamento a gente acabou Vai doer vai 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 passar vai eu não queria mais vou te deixar pra trás Pode me bloquear só me procura quando resolver me amar Quando meu coração também quiser ficar e eu não te servir só pra ir pro motel Pode me bloquear só me procura quando resolver me amar Quando meu coração também quiser ficar e eu não te servir só pra ir pro motel Mas também pra namorar Mas também pra namorar Até lá Pode me bloquear Juntos e gravações empurrando tudo É o daí playboy Marília Mendonça Faz o sinalzinho da amizade Marília Mendonça Marília Mendonça Marília Mendonça Pra ir pro motel, mas também pra namorar Até lá, pode me bloquear Justo gravações, empurrando tudo Que popatão, popatão, grandão Que popatão, popatão, grandão Que popatão, popatão, grandão, popatão Chega no baile da tropa, ela é a sensação Com shortinho, bem curtinho, mostrando só sedução Ela é deliciante, remexe até o chão Quando escuto, o som da tropa Ela é tino, pomodão Que popatão, popatão, grandão Que popatão, popatão, grandão Meu Deus, popatão, grandão Que popatão, popatão, grandão Que papatão, papatão, grandão Que papatão, papatão, grandão Papatão, meu Deus, papatão, grandão Que papatão, papatão, mulher, vai, 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 vai Que papatão, papatão, grandão Papatão, meu Deus, papatão, grandão Que papatão, papatão, grandão Que papatão, papatão, grandão Que papatão, papatão, grandão Papatão, meu Deus, papatão, grandão Puxa o solo, CDB CDB, aham, aham CDB, é, pode ser das condições Estou ali de novo, viu? Barbearia corte black, só corta o cabelo dos peras Chega no baile da tropa, ela é a sensação Com um shortinho bem curtinho, mostrando sua sedução Ela é deliciante e remexe até o chão Quando escuta o som da tropa, ela é quino pelo zão Pusão, pusão Ó, ó, eita, eita, olha o tamanho da rabeta Eita, eita, olha o tamanho da rabeta Não, não, mexe o popotão De papatão, papatão, grandão, papatão, meu Deus, papatão, grandão Tropa da pregadeira Estourou, repertório novo A grandona dos paredões Destemida, grandona e sem medo É o abalo, daquele jeito, tá ligado, é paz? Olá, tudo bem? É o flechinho benção É que as coisa ficou louca, todo mundo comentando Que as puta tá mamando e os corno tá chorando Sem essa de namorar, parceiro nessa não caia Que se namora fosse bom, ela não bota vacaia Se namora fosse bom, ela não bota vacaia E ajoelha aí, para de falar Cuidado com essa boca de aparelho pra não arranhar Ajoelha aí, ajoelha aí, para de falar Cuidado com essa boca de aparelho pra não arranhar Rebeça, vai ao golpe, rebeça, vai ao golpe chup Rebeça, vai ao golpe, rebeça, vai ao golpe chup Rebeça, vai ao golpe, rebeça, vai ao golpe chup Faz um banche e um cavalo, pega na nuca, dá-lhe puxo Aí depois que a gente deu golpe chup, a menina de novo Aí chegou o tabacudo, querendo voltar com ela Vê só a ideia, só a ideia Bota a truê, sobra a gente O gostinho da minha piroca na tua boca Bota a truê, sobra a gente Bota a truê, sobra a gente O gostinho da minha piroca na tua boca DJ Tarcísio, o inimigo Alano E faz amizade É que as coisa ficou louca, todo mundo comentando Que as puta tá mamando e os corno tá chorando Sem essa de namorar, parceiro nessa não caia Que se namora fosse bom, elas não botavam a gaia Se namora fosse bom, elas não botavam a gaia E ajoelha aí, para de falar Cuidado com essa boca de aparelho pra não arranhar, vai E ajoelha aí, para de falar Cuidado com essa boca de aparelho pra não arranhar E aí a bala, aí depois que a gente deu o golpe chup A menina de novo, aí chegou o tabacudo querendo voltar com ela Vê só a ideia, só a ideia Volta, 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 trouxa Só pra sentir o gostinho da minha piroca na tua boca Volta, 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 trouxa Só pra sentir o gostinho da minha piroca na tua boca Volta, 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 trouxa Volta, 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 trouxa Só pra sentir o gostinho da minha piroca na tua boca Vê só a ideia, vai Você vai dançar assim, vai mexer assim, vai brotar assim, no suíque do salé Eu vou fazer uma desculpa, eu quero ver quem vai ganhar E pina, muda, vai embaixo, quadro, solinho, trocar Vai ficar na sua mente, esse solinho vai estar na sua mente Esse solinho é diferente, esse poidade do pai É tudo aí executado, Deus é você e seu pai Su-su, sucesso! Justi gravações, empurrando tudo Isso ali é esse Pra começar o churro E pina, muda, 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 muda E pina, muda, 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 Eu não tenho um chulo Você vai não sair sem Vai não chegar assim Vai botar assim Vamos subir que puxa ali Tira a mão, tira a mão, tira a mão Eu vou fazer uma disputa Eu quero ver quem vai ganhar E pina a bunda e vai embaixo Vai do salinho, tocaça do chão Olha se a melhor Bora, motor, bora, motor Sucesso, essa barinha Essa aqui vai ficar na sua mente Esse salinho é diferente Essa imponidade do bem Vai do man executado Deixa você e seu vai Se vai, se vai, se vai ser A todos vocês vão dançar Ei! Ei, pina a bunda e vai 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 Vai começar o chão Ei, pina a bunda e vai Ei, pina a bunda e vai Que delícia, bebê E pina bem gostoso Joga bem, deliciada História é esse, Ricardo Moura Vai começar a luxúria E a culpa A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Tem mais um, tem mais um, tem mais um, tem mais um aí Ha, 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 ha Empurra! Estávamos na feria Pra parcelar salada de fruta A novinha olhou pro Marlon Vais E falou que só tinha de um bula Viagem na onda Vou te chamar Vou te chamar Para salada de fruta Quero ver se vai gostar Justi gravações empurrando tudo Vou te chamar Vou te chamar Para salada de fruta Quero ver se vai gostar E as opções são essas Tem de morango Acerola Melancia Tem de morango neguinha Acerola Melancia Só tem de um bula Ela bate em minha boca Eu subo todo dia Café da manhã No jardim do almoço Porra, caralho Um bucertão Porra, caralho Um bucertão Porra, confia Um bucertão Vai, empurrar Empurrar Vai, vai Olha aqui um bucertão Um bucertão gostoso Um bucertão gostoso Um bucertão Vai, vai Um bucertão gostoso Um bucertão gostoso Ela bota na boca bem gostoso Ela bota em minha boca Eu subo todo dia Café da manhã No jardim do almoço Porra, caralho Um bucertão Vai, vai Porra, confia Um bucertão gostoso Porra, caralho Um bucertão Quando, 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 quando Eu venho Empurrar Vai, vai Olha aqui um bucertão Um bucertão gostoso Um bucertão gostoso Um bucertão Vai, vai Um bucertão gostoso Um bucertão Eu vou chamar ela pra minha salada Vou te chamar Vou te chamar Para a salada de fruta Quero ver se vai gostar Vou te chamar Para a salada de fruta Vou te chamar 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 Para a salada de fruta Quero ver se vai gostar Vou te chamar E as opções são essas, tem de morango, marcelona, melancia Tem de queim, tem de morango, beguinha, marcelona, melancia Só tem de um burro, ela pote minha boca, eu chupo todinha Café da manhã, do jantar, do almoço, vai mãe, vai, vai mãe, vai Porra, caralho, um buzertão Vai do chão, vai, vai do chão, vem, vai do chão, vai, vai Olha que um buzertão, um buzertão gostoso Um buzertão gostoso, um buzertão Um buzertão gostoso, um buzertão gostoso Qual é igual Nesse verão Ela só vai chupar de um bui Saco, mené Falou, Miller, Netflex Estourado Saco, mené Ei, ei, gata É o Johnny Bravo O Arrocha que misturou com o Fausto E ela botou pra pirar Com a mente dos marmanjos Onde passa para tudo Hoje ela tá instigando Colocou um shortinho curto E o carro de som passou Tá com a polpa, polpa, polpa Tá com a polpa balançando Tá com a polpa, polpa, polpa Tá com a polpa balançando Quando mais bate o grave Mais ela vai chacoalhando Tá com a polpa, polpa, polpa Tá com a polpa balançando Tá com a polpa, polpa, polpa Tá com a polpa balançando Quando mais bate o grave Mais ela vai chacoalhando Quando mais bate o grave Mais ela vai chacoalhando Ei, 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 mago Vai Sinistro E ela botou pra pirar Com a mente dos marmanjos Onde passa para tudo Hoje ela tá instigando Colocou um shortinho curto E o carro de som passou Juntos e gravações Empurrando tudo Tá com a polpa, polpa, polpa Tá com a polpa, polpa Tá com a polpa balançando Quando mais bate o grave Mais ela vai chacoalhando Quando mais bate o grave Mais ela vai chacoalhando Sinistro Ei, ei É o Johnny Johnny Bravo Jussi Gravações O melhor site de downloads da Bahia Tá gravando? Aumenta pra mim um pouquinho Tá suave, tá suave É a nova geração Vai segurando Chacoalhando Pesadinha No meu quarto de motel Cê tá um pitão Louca de pingar com medo Cê tá um pitão Louca, louca Louca de pingar com medo Louca, louca Louca de pingar com medo No motel No motel Louca de pingar com medo Tu joga e treme Tu joga e treme Sarre creu No motel No motel Louca de pingar com medo Vixe rapaz É o Marlin É o Marlin É o Marlin Viu? 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 A vida é só duas E o Marlin Vete Léu? 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 Viu? Léu? Réu? Léu? E a patristinha entrasada, louca pra mexer o bumbum Então treme bumbum, da vinhada Bumbum, bum bum, bum bum Louca pra treme o bumbum E louca pra treme o bumbum Louca pra treme o bumbum Louca pra treme o bumbum Cê tá o pitel, ah ah Louca de pinga com mel No motel, no motel, nunca te pinga com mel No motel, no motel, ae No motel, no motel, nunca te pinga com mel No motel, no motel, ae Couto o playhack nos produziu Pode ter certeza ladrão, explodiu E o Marlinho dá um trato no cabelo lá em chocolate, tá ligado? Vem com o Marlinho, vem, vem com o Marlinho, vem Ae, ae Diretamente da Cidade de Tans, viu? Olá, tudo bem? É o Flechinho, pensa Uma benção dessa tá dizendo que não senta Não me engana não que a porra vai ficar nojenta É que ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta, sobe com a bunda lenta Desce com a bunda lenta, é que ela deixa a bunda lenta Vai com a bunda lenta, sobe com a bunda lenta Vai com a bunda lenta, olha o movimento como ela faz E as fãs dela não aguenta, olha o movimento como ela faz E as fãs dela não aguenta, é que ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta, desce com a bunda lenta Sobe com a bunda lenta, é que ela vai com a bunda lenta Vai com a bunda lenta, desce com a bunda lenta Vai com a bunda lenta, sobe com a bunda lenta Vai com a bunda lenta, sobe com a bunda lenta Vai com a bunda lenta, olha o movimento como ela faz E as fãs dela não aguenta, olha o movimento como ela faz E as fãs dela não aguenta, é que ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta, desce com a bunda lenta Sobe com a bunda lenta, é que ela vai com a bunda lenta Vai com a bunda lenta, desce com a bunda lenta Sobe com a bunda lenta, vai